Hello ladies and gentlemen, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje vamos falar da tão famosa cola, que na verdade não é cola, que as gringas andam utilizando aí pra poder colar a lace. E eu resolvi testar, ver se eu consigo me adaptar a essa nova técnica e ver se realmente esse tal gel aí funciona. Vocês sabem quais são? Vem comigo que eu vou te mostrar agora. Vem, vem. Sabe quando a gente tá com a lace e muitas das vezes acontece isso aqui? A telinha aqui na frente, ela fica levantando. Comigo, às vezes não é aqui na frente que incomoda. É isso aqui, ó. Lateral. As laterais ficam, ó, soltas. E eu costumo dizer que a lateral, ela é muito difícil de colar. Porque o que acontece na sua cabeça, aqui na lateral, ela faz uma curva. E muitas das vezes é essa curva que eu acho difícil da cola meio que se ajustar diferente daqui, que é mais... é um pouquinho mais reto, vamos dizer assim. E são essas colas aqui, na verdade são esses gés, que é da Got2B, é da Schwerkopf. Gente, não dá pra falar o nome dessa marca, não. Tá difícil. Então, o nome da cola é este, Got2B. Que é um gel, é um gel ultra forte, tá? É um gel de estilizar, de deixar aqueles cabelos arrepiados, fazer aquele estilo moicano, spike, né? Que o pessoal fala. E tem duas versões, tem a versão amarela e tem a versão... e a versão preta, que é uma... um pouco mais forte do que a amarela. E tem esse... Gente, esse aqui é um spray, que também é um spray cola, também justamente pra estilizar também o cabelo. E ele cria uma película protetora. Bom, eu testei da seguinte forma. Eu já passei um pouco do gel na palma, nas costas da mão e apliquei lá o spray. Eu achei que com o spray meio que perdeu um pouco do efeito, então eu não entendo muito bem porque que as gringas usam um spray depois de aplicar a cola. Mas vamos fazer lá o teste e ver o que que eu achei. Ok, eu vou chegar um pouco mais perto, eu vou chegar aqui, a minha lace pra trás, tá? E vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Aqui. Como que vai ser? Aqui embaixo está a minha toquinha. Eu vou aplicar todo o gel aqui, ó, uma quantidade assim. Ó, tá vendo aqui? E eu vou aplicar aqui. Na... Aqui na... Em volta da minha cabeça. Gostosinho. Geladinho. E venho aplicando aqui toda... Essa volta. Então, agora que eu já peguei aqui, eu vou pegar um secador. Depois de uns 30 segundos usando o secador, ela começa a ficar assim, ó. Ó. Ela tem aquela certa fixação, você passa, encosta o dedo, ela faz esse grudizinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar mais uma camada. Eu vou fazer igual as gringas, pelo menos os vídeos que eu vi, elas fazendo, tá? Elas dão uma secada, depois elas vêm com outra camadinha do gel. E... E elas aplicam o spray logo por cima. Eu não sei se elas fazem assim pra ser mais rápido. Meus parentes. E aí, elas aplicam o spray logo por cima. Aí, elas puxam a lace pra frente. E... Friccionam. Elas apertam. Tô aqui apertando pra ela grudar. E elas, depois que elas fazem isso, elas vão vindo com um secador. E vão passando. Aqui pra ela grudar mais. Vai ser assim que eu vou fazer. Se não der certo, depois eu vou testar o outro jeito. Que é só a cola. Enfim, eu vou testar de vários jeitos. E vou fazendo vídeo pra vocês. Eu sinto que... Aqui em cima... Ó. Tudo num leve puxãozinho. E eu tô sentindo bem grudado. Agora, aqui do lado, já não muito. Então, o que que eu vou fazer? Vou passar o cabelo pra trás. Vou jogar o cabelo pra trás. Vou amarrar... Aqui. Bem assim. Pra... Ver como é que vai ficar. Vou botar aqui. Vou deixar uns 15 minutos. Sei lá, uns 5 minutos. 10 minutos. E... Volto daqui a pouco pra gente ver como que isso ficou. Tá? Eu vou tirar aqui. E vamos ver como é que... Ficou. É... Vale a pena falar que eu estou usando uma lace sintética. A lace sintética que eu tô... Ela tem uma tela que é aquela telinha mais resistente. Até deu uma colada aqui no lenço. Ela... Eu nunca lembro qual é a tela, mas eu acho que essa aqui... É a tela sintética normal. Que é aquela que é a mais durinha. Então... Ó. Tá vendo aqui os resquícios que ficaram? Eu vou usar... Opa! Ó, 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 ó. Ó. Tá grudadinho. Tá até bem grudado demais. É... Mas... O que é que eu fiz? Eu... Depois que eu coloquei o lenço, eu continuei com o secador. Tá? Como vocês viram. Ó, gente. Olha aqui. Olha. Tá grudadinho. Então, eu vou só pentear aqui pra poder tirar essa coisa da... Gente, eu adorei. Eu adorei. Ó, aqui, ó, na pontinha, aqui não tá muito bem colado. Não ficou agarrado aqui, ó. Só no final. Aqui em volta agarrou, mas aqui, aqui tá solto. Então, depois eu vou colocar mais um pouquinho, depois pra ver se se cola. Mas aqui desse lado, desse lado colou bem. Então, como eu falei, vocês podem pegar um pano, um algodão. Eu peguei aqui um lencinho, aqueles lencinhos umedecidos. E tô passando só aqui, onde tá esse resíduo. Olha, no geral, pra mim, que estava meio incerta com esse produto, eu curti muito o resultado. Eu não sei como que ele ficaria com uma lace humana. Depois eu vou testar com a lace humana. Porque a tela é diferente, a tela é mais mole. E ver se ela cola tão bem quanto ela colou com a lace sintética. Outra coisa também, eu comprei a minha com a Luciana, que é comprando com a Lu. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Porque ela traz produtos de fora. Eu não comprei no Brasil. No Brasil, esses produtos estão vendendo por cerca de 70... Entre 70 e 100 reais. Gente, super faturado, né? Super caro. Porque lá fora, isso aqui foi 20 reais. Eu comprei junto com uma outra lace. E aí, ela aproveitou e mandou junto pra mim. Mas foi 20 reais. E devido a ter comprado a lace e outras coisas com ela, ela mandou o spray de brinde pra mim também. Mas... É super barato. Então, se vocês puderem comprar de fora, comprem. Se não, gente, o jeito é comprar por aqui mesmo. Porque a gente sabe que aqui tem uns impostos, tá? Mas minhas considerações é... Eu gostei muito. Eu achei que não fosse fixar. Qual é a vantagem de você usar isso? É que não agride o seu cabelo. Porque é um gel. Então, você não precisa fazer aquela técnica que muita gente faz. Que é raspar aquele comecinho do cabelinho, né? Dos nossos parentes. Pra poder a cola real, a cola mesmo de lace grudar. Então, eu gostei muito por causa disso, tá? Como eu falei, eu não sei a durabilidade. Se você, por exemplo, utilizar dentro da água. Se você entrar numa piscina, numa praia. Eu não sei dizer pra vocês, neste momento. Se vai continuar bem fixo, tá? Mas, como é a primeira vez que eu tô usando. Eu vou continuar fazendo testes. E, lógico, vou compartilhando com vocês. À medida que eu for descobrindo coisas novas sobre o produto. Então, como eu mostrei pra vocês. É um produto transparente. Ele não fica... Não fica em color. Ou, não fica em color. Ele não fica branco. Tá? Aqui, ó. Ó. Você tá vendo. Aqui eu apliquei só o gel. E eu vou aplicar aqui o spray do lado. Pra vocês verem. Como que ele fica. Ele, depois que ele seca. Ele forma uma película. Deixa eu fazer assim. Pra poder ele não escorrer. Tá? Acabou indo aqui pro meio do meu dedo. Mas, ele fica... Ele forma uma película... Uma película protetora. Eu diria assim, tá? E eu... Gostei. Pra mim foi aprovado. A telinha aqui não tá levantando. Eu tô sentindo ela bem fixa na minha cabeça. Eu acredito que se vocês colocarem. É... Deixar a faixa por um bom tempo. Eu acho que dura mais. Eu já vi pessoas usando também só a cola. E... Funcionar. E funcionou também. Como no meu caso veio o spray. Então, eu... Eu fiz aquela... Aquela história, né? Nessa vida tudo se copia. Aí eu copiei. Olha lá. O jeito que as gringas fazem. Que é dessa forma. Aqui, ó. Aqui é o spray. O spray... Quando você aplica... Olha que interessante, gente. Ele forma uma película... Que eu acho que talvez seja o spray que dá a fixação. Porque eu tô aqui botando o dedo. Eu tô sentindo de fato uma certa cola. Talvez seja por isso que elas não esperam... Um spray secar. Porque assim que eu botei o dedo. Eu já senti ele agarrando. Mas agora que ele secou. Ele não tá agarrando mais. Sabe? Formou só aquela película de brilho. Enquanto que a cola... A cola eu já sinto ela dando aquele puxa-puxa. Tá? Então, gente. Esse foi o vídeo da cola gel. Da Got2B. Lá das gringas que elas usam pra colar a lace. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Compartilha. Se inscreve no canal. E é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau!